Música Senhoras e senhores, boa noite. Sejam todos bem-vindos à Câmara Municipal de São José dos Campos. Esta solenidade foi especialmente convocada para a outorga do título de cidadão joseense ao doutor Ricardo Mendes Trindade, em reconhecimento aos bons e negáveis serviços prestados à coletividade do nosso município. Lembramos a todos que esta solenidade está sendo transmitida nos canais 7 da NET e 9 da Vivo, assim como no site e nas redes sociais da Câmara Municipal. Passaremos à composição da mesa, que irá dirigir os trabalhos nesta noite e, para presidi-la, convidamos o autor da propositura que concede a honraria, vereador Marcão da Academia. Música Chamamos também, para compor à mesa diretora, o senhor Guilherme Bellini, secretário de apoio jurídico da Prefeitura de São José dos Campos, representando o prefeito Anderson Farias. Música Convidamos também, para fazer parte da mesa diretora, o senhor Delvio Bufolim, desembargador e amigo do homenageado. Convidamos também, o senhor Aldo Zonzini Filho, diretor executivo da AFAC, Associação para o Fermento da Arte e da Cultura. Música Registramos e agradecemos a presença da senhora Margarete Correia, secretária de Saúde de nossa cidade. Do senhor José Roberto Forniol Rebello, juiz de direito. Do senhor Danilo Stanzani, diretor da Santa Casa. Da irmã Vilma Marlene de Andrade, do Instituto dos Pequenas Missionárias Maria Imaculada. E da irmã Simone Santana, diretora-geral do Hospital Pio XII. Com a palavra, o presidente da mesa, vereador Marcão da Academia. Boa noite a todos. Muito obrigado pela presença de todos vocês, para o nosso homenageado da noite. A gente fica muito contente, muito honrado de poder conceder essa honraria a uma pessoa tão importante que tanto fez pela nossa cidade também. Dando início sobre a proteção de Deus e lembrando que todo poder emana do povo, declaramos aberta a presente solenidade. Convidamos ao plenário o homenageado desta noite, doutor Ricardo Mendes Trindade, juntamente com a sua esposa Silvana Dutini Mendes Trindade. Aplausos. 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 Amém. Agora, nessa abertura, vou pedir a banda, e muito obrigado também, a banda do CTA, ao nosso hino nacional. A CTA. 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 atleta e representou muito bem São José aí. Que bacana. Representando o nosso prefeito, o Anderson Faria. Mandar um abraço, viu, Guilherme? Obrigado pela presença também. Ao Aldo Zonzini, nosso amigo, nosso parceiro aqui que hoje lá, tomando conta da AFAQ, que hoje gerencia o Parque Vicentino Aranha. Amigo também de longa data. E muito obrigado pela presença. E o senhor Delvio, o Folim. Obrigado pela presença. O senhor entrou aqui, a primeira coisa que o Guilherme falou pra mim, cara, eu não reconheci, mas eu tenho uma admiração tão grande por ele. E que bacana, quando a gente tem pessoas, é recíproca, né? A gente sabe quando vê, tem pessoas assim, que reconhecem, tem essa amizade e valoriza muito, né? Isso é muito bacana. Obrigado pela presença de todos vocês. Cumprimentar a todos aqui hoje presente, pra gente participar dessa homenagem ao doutor Ricardo. É muito legal quando a gente é reconhecido, tem uma forma de reconhecimento, e nesse reconhecimento do trabalho, e, como cidadão joseense, a partir de... daqui a alguns minutos, a gente está perto dos amigos, está perto daqueles que fizeram parte da nossa vida, aqueles que nos ajudaram a ser o que nós somos, e ajudaram a nós fazermos o que a gente tem como missão nessa vida. Então, quero cumprimentar a todos vocês, hoje aqui também a minha mãe, a Sueli Simão, minha mãe está aqui hoje, que representando a minha avó, viu, doutor Ricardo? A minha avó, a senhora Terezinha não está mais aqui com a gente, mas a minha mãe representando a minha avó, minha esposa Ludmila, a Lívia, a todos os amigos aqui, meu, muito obrigado pela presença. Quero falar só um pouquinho sobre o doutor Ricardo. Ricardo Mendes Trindade nasceu no Rio de Janeiro, estado de Guanabara, em 25 de maio de 1951. 1951? Você mentiu aqui. Que isso, doutor? Que bacana. Aos 19 anos, ingressou na Faculdade de Direito de Taubaté. Em 1974, recém-formado, em vias de montar um escritório de advocacia na cidade, com dois amigos, surgiu a possibilidade de vir para a Prefeitura de São José dos Campos, quando foi contratado para o cargo de advogado no Departamento Jurídico da Prefeitura, onde iniciou sua longa trajetória. Atuou principalmente nas desapropriações que foram importantes para o crescimento da cidade. tornou-se um especialista no assunto. Jovem e comunicativo. Foi bem acolhido e fez muitos amigos. Esportista e tenista. Só não pode falar que ganhou de mim alguma vez, você e o Pedro, são dois que me desafiam no tênis, faz tempo, mas nunca ganhei de vocês também. Ficou sócio do clube de campo Santa Rita e permanece até hoje, onde joga regularmente. em 1975 conheceu a joseense Silvana Dutini. Em 1977, casaram-se. Em 1979, nasceu o primeiro filho do casal, Pedro Henrique, mais velho do que eu. em 1981, mudaram-se para a casa que construíram no Jardim das Colinas, onde vivem até os dias de hoje. Lá nasceu o segundo filho, o Luiz Felipe. Através da Sociedade Amigos de Bairro, contribuiu para melhorias e segurança lá no seu bairro. Trabalhou por 39 anos na prefeitura. Atuou como procurador, secretário adjunto e encerrou sua carreira como assessor jurídico com o então prefeito Eduardo Cury. Dentre eles, destacam-se, em 1974, no governo do prefeito Sobral, organizou mais de 20 ações de desapropriação para a construção do viaduto de acesso ao bairro Vista Verde, onde estava sendo erguida pela Revap. Onde estava sendo erguida a Revap. Em 1977, montou, ajuizou e obteve emissão de posse para a construção da atual avenida Cassiano Ricardo, ligando a avenida São João à rodovia Dutra, desapropriando áreas da Ford, Valmet e etc. Onde depois surgiu o Jardim Aquários e os acessos ao Jardim das Indústrias e o Jardim Alvorada. Em 2000, conduziu as negociações com agentes do Banco Central para adquirir área de 500 mil metros quadrados para ligar o miolo do Parque da Cidade às avenidas de acesso. Em 2006, conduziu a desapropriação de áreas da empresa Solectron, como 170 mil metros quadrados de terreno e 30 mil metros quadrados de área construída para a implantação do atual Parque Tecnológico. Em 2007, junto com o secretário da Fazenda, conseguiram negociar com a Santa Casa da Misericórdia de São Paulo a compra do sanatório Vicentino Aranha. Elaborou a implantação inaugural de contratos de gestão para administrar o hospital municipal. Participou também das negociações que garantiram a compra do Parque Alberto Simões e o Parque São Francisco Xavier. Ajudou nos trabalhos realizados para a concessão da modernização do plano de carreira do servidor municipal. Aos 60 anos de idade, encerrou merecidamente essa frutífera carreira. Hoje, desfruta sua aposentadoria ao lado da sua esposa, gozando de plena saúde. Tenista. Para ele e sua família, para ele, sua família está em primeiro lugar. Por isso, não mede esforços para reunir em casa seus filhos, noras e netos. Pedro, atualmente cardiologista, arritmologista, na cidade, casado com a Vanessa, deu suas primeiras netas, Isabela e Júlia. Luiz Felipe, hoje diretor da multinacional me ajuda aí, Luiz. Zarriton. Casado com a Carolina, trouxe seu primeiro neto, João Lucas, e agora o presenteará com o segundo, Joaquim, previsto para nascer em setembro. Deus abençoe. Um carioca que dedicou grande parte da sua vida para cuidar da cidade que adotou como sua, São José dos Campos. Sem dúvida nenhuma, você merece essa homenagem e merece esse reconhecimento. Doutor Ricardo, em nome da Câmara Municipal, hoje, de São José dos Campos, com essa honraria. Quero aqui, meu muito obrigado, nosso muito obrigado, São José dos Campos, por tudo que você fez pela nossa cidade. Sei que ainda fará, assim que precisar, sempre estará solisto para isso, o quanto o senhor ama essa cidade. E aqui é o mínimo que eu posso fazer por você. E que essa cidade, eu acho, pode fazer por você esse reconhecimento. Deus abençoe muito a sua vida, a vida da sua família, de todos. E que a gente, você pode, uma coisa que o senhor saiba, sempre possa contar com todos nós, com todos os seus amigos aqui. Muito obrigado. Obrigado. Convidamos agora para se pronunciar o senhor Luiz Felipe do Tine Mendes Trindade, filho do homenageado. Boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de falar aqui à mesa diretora, cumprimentar a todos, cumprimentar o Marcão. Muito obrigado pela merecida homenagem ao meu pai. Estou bastante orgulhoso. Também ao meu irmão, que participou ativamente nessa iniciativa. Para mim, é motivo de muito orgulho, tanto quanto filho, mas também como cidadão joseense, de ver que meu pai está sendo merecidamente homenageado hoje, depois de 39 anos à frente, de uma posição importante na prefeitura, contribuindo de forma bastante decisiva no desenvolvimento da cidade, e que certamente deixou um exemplo muito importante, tanto para mim quanto para o meu irmão, de profissionalismo e de conduta na vida. Então, muito obrigado a todos. Ouviremos neste momento o senhor Pedro Henrique do Tine Mendes Trindade, também filho do homenageado. Boa noite, boa noite a todos. Assim como o meu irmão, queria agradecer a presença de cada um de vocês, escolhidos a dedo para uma celebração tão importante quanto essa para o meu pai, a solenidade de título de cidadão joseense. Bom, a maior dificuldade não é nem ler nada, não é falar, mas é porque a gente se emociona com essa homenagem merecida. É interessante porque eu conheço o pai Ricardo, um paizão, aquele pai que brincalhão, aquele pai que sempre, como já foi colocado pelo Marcão, colocou a família em primeiro lugar, primeiro de tudo. E eu conheço o pai Ricardo, que educou, que amou, que deu exemplo, que sempre vai ser um exemplo para a gente. E nessa organização da solenidade, eu pude conhecer o doutor Ricardo. O doutor Ricardo, uma pessoa que teve um cargo de fundamental importância e uma posição aqui na prefeitura pelos 39 anos e sem dúvida responsável, um dos responsáveis porque São José é hoje. Tudo o que foi conseguido a partir dele, por meio dele, com a ajuda dele. E interessante que na conversa com os colegas de provistão, todos aqueles, muitos aqui na mesa, alguns aí na plateia, eu pude conhecer o doutor Ricardo e o tamanho e o orgulho que eu tenho dele. Eu já tinha um grande orgulho e um orgulho ainda maior. Ele que nunca chegou, trouxe problemas, entre aspas, para casa, nunca ouvi falar de trabalho, se queixar de nada. a paixão dele sempre foi à prefeitura, sempre foi. Nunca ouvi reclamar de trabalhar, muito pelo contrário. Ele vinha sempre muito feliz para a prefeitura e a nossa preocupação era, e agora que aposentar? Como é que vai ser? Foi meio difícil no começo, mas agora ele está se acostumando, depois de 10 anos ele está se acostumando. Mas eu acho que realmente é merecido essa homenagem, é merecido ele estar na presença de tantas pessoas queridas que estão aqui prestando essa homenagem também a ele. E eu queria aproveitar, falando em pessoas queridas, tomei a liberdade de pegar aqui uma homenagem que o Felício fez para o meu pai num livro, uma dedicatória de um livro que ele deu para o meu pai quando o meu pai fez a aposentadoria, quando o meu pai se aposentou. Aqui eu vou ter que ler. Vamos lá. Doutor Ricardo, primeiro a explicação. Por que um livro? Por que tenho certeza que você terá tempo suficiente para lê-lo? Já leu? Já. Por que você sem dúvida tem histórias e histórias ao longo de sua carreira para fazer uma dúzia de livros? E tem mesmo. Por que o personagem principal deste livro realiza uma verdadeira saga em busca do saber e o bem da humanidade? Guardadas as devidas proporções, enxergo isso em você também. E para concluir, quero aproveitar a oportunidade para dizer que sempre busquei evoluir profissionalmente, encontrando pessoas que pudessem me inspirar e, sem dúvida, você foi uma dessas pessoas, com seu humor ácido, fino, objetivo e uma capacidade profissional de desfazer os mais complicados nós que se apresentam. Um problema que parece insolúvel quando atravessa a porta de sua sala e chega nas suas mãos, passa aos poucos por uma transformação de insolúvel para complicado, de complicado para difícil, de difícil para relativamente difícil, até que, enfim, se torna simples. Sua inteligência, a calma, a habilidade de enxergar novos ângulos e transformar cenários são, para mim, uma grande fonte de inspiração. Obrigado pela oportunidade de convívio profissional, espero poder estendê-la para o nosso convívio pessoal. Um grande abraço, Felício Ramut. Eu acho que ele consegue resumir nessas palavras o que foi o doutor Ricardo e a importância que ele teve pela cidade. Agradeço de verdade, Marcão, por essa linda e merecida oportunidade. agradeço a todos vocês que estão compondo a mesa, todos com quem eu tive contato por mensagem, convidando para essa cerimônia. Agradeço de verdade, porque eu sei que isso vai fazer a diferença para o meu pai. Obrigado, gente. Deixa eu só furar um pouquinho o protocolo também. Pedro, parabéns, viu, cara? Você e o Luiz são filhos e eu estava até aqui, eu estava falando com a Janaína, para quem não sabe, o meu primeiro filho chama Pedro Henrique. Pedro Henrique. E o Pedro sabe, quando a gente foi, o Pedro participou dessa história, viu, doutor? Quando, então, a mãe do Pedro ficou grávida, aí a gente ficou até brincando o nome, aí ele ficou brincando, Pedro, põe Pedro, põe Pedro. A gente acabou colocando Pedro Henrique mesmo, mas porque, pela educação que o senhor deu para o seu filho, pelo que eu tenho de carinho por ele também, e porque ele sempre mostrou para a gente. E hoje o meu filho Pedro Henrique, ele, aí já estou vendo as irmãs, meu filho está no seminário, terceiro ano em filosofia lá em Taubaté, no seminário Rodolfo com Móric, ano que vem, se Deus quiser, ele está para cá, faz teologia, e olha que menino lindo que se transformou, que vem se transformando na sua missão. Então, parabéns Pedro e o Luiz pelo amor que você tem pelo seu pai. O meu pai esteve comigo até 2020, vocês são muito amigos também, sempre conheceram, e esse amor que a gente tem para os nossos pais é amor que a gente, eles trouxeram para a gente, a gente vai levar na vida, nos nossos filhos, e que a gente possa ser, levar esse amor para todas as outras pessoas. Obrigado, viu? Parabéns vocês dois. Agora, assistiremos a um vídeo. São manifestações de respeito e consideração a quem ao longo dos anos cultivou amigos e admiradores. muita satisfação que eu falo a respeito do nosso amigo Ricardo Mendes Trindade, advogado notável, trabalhou muito por São José dos Campos. Eu tive a honra de trabalhar com o doutor Ricardo durante oito anos na prefeitura de São José. Éramos jovens ainda, isso foi em 1975 e em diante. O Ricardo sempre foi responsável por desapropriações, projetos, desapropriações importantes e conduziu depois as gestões para a aquisição de importantes áreas para a cidade, como o Parque Tecnológico, o Parque Alberto Simões e principalmente o Parque de Centino Aranha. Tivemos bons momentos, numa amizade sólida que durou muitos anos e eu tenho de prestar aqui as minhas homenagens a essa pessoa, sabendo que está prestes a receber o devido reconhecimento pela Câmara Municipal e eu quero deixar meus parabéns ao doutor Ricardo Mendes de Trindade que fez muito por São José dos Campos. Muito boa noite a cada um dos presentes, boa noite aos amigos e familiares do doutor Ricardo e especialmente ao doutor Ricardo Trindade. Gostaria de cumprimentar a Câmara Municipal por ter dado esse título de cidadão joseense ao doutor Ricardo porque ela é merecida e é merecida pelo fato de que o doutor Ricardo sempre foi uma referência jurídica para a nossa cidade, para a prefeitura, para os prefeitos, pela qualidade técnica de suas análises, pelo profissionalismo e pela sua dedicação à nossa cidade. E eu gostaria de realçar também o estilo do doutor Ricardo, é um estilo meio inglês, que eu sempre apreciava muito e falava isso para ele, porque ele parecia mais um inglês de estirpe com uma qualidade técnica e um profissionalismo a toda prova. São José dos Campos devem muito ao doutor Ricardo e por isso os parabéns ao doutor Ricardo e cumprimento à Câmara mais uma vez por isso. Parabéns, doutor Ricardo, o doutor Ricardo merece essa homenagem. Vovô, parabéns para a homenagem, você merece um beijo, tchau! O doutor Ricardo, meus parabéns. beijo! Boa tarde, estou aqui no CF aqui, estou tendo agora um treinamento aqui com os nossos guardas-pensais e os anísimos do trânsito, juntamente com a ONG, a Associação Salva Coração. É um projeto Corvaz Ação, que tem como objetivo tornar o nosso município um modelo da prevenção e tratamento de doenças cardiovasculares e paradas cardíacas, sendo uma das principais causas de morte do mundo. Esse objetivo é criar uma rede de atendimento e urgências relacionadas a problemas cardiovasculares e paradas cardíacas. Mas, estou aqui para falar outra coisa, aquela voz que está ali, é do doutor Pedro, e eu estou aqui para mandar esse vídeo, na verdade, para fazer uma homenagem ao pai dele, a você, doutor Ricardo Mendes, que foi um grande professor que foi um grande professor a mim quando eu entrei na prefeitura. Em 1999, o senhor era o procurador e ali foi feito vários trabalhos, eu acompanhava o quanto o senhor já tinha de experiência e o quanto tinha ainda para contribuir com a nossa cidade. Eu fui o primeiro gestor de contratos, uma ideia do Emmanuel Fernandes, na qual foi o senhor que fez todo esse desenho e nós fizemos essa implementação. Foi o primeiro gestor de contratos da prefeitura. Ali onde nós fizemos várias mudanças a partir do ano de 2000. Depois de tudo isso, ainda fui passar por várias outras áreas e o senhor sempre foi um professor dentro da administração pública. Hoje eu, como prefeito, passei por várias áreas, como secretário, como diretor de contratos, secretário de transporte e administração e hoje como prefeito. Então, tenho aqui muito do que eu aprendi na administração pública e políticas públicas, juntamente com meus professores o Emmanuel, o Eduardo Cury e o Felício, mas o senhor também teve um papel fundamental, principalmente nas questões legais. O senhor era, além de um procurador, um grande professor. Parabéns, doutor Ricardo, o sucesso. Aqui ao fundo não podia ser diferente. Hoje, o seu filho aqui também é um grande parceiro nosso, um parceiro da cidade, mas eu, infelizmente, não posso estar aí com você, mas não vai faltar oportunidade de dar um abraço ao senhor. Sucesso, doutor Ricardo. Um abraço. Ouviremos agora o senhor Aldo Zonzini Filho, diretor executivo da AFAQ. Boa noite a todos os presentes. É um grande prazer estar aqui esta noite. Quero cumprimentar os componentes da mesa, o presidente da mesa, meu amigo Marcão, da academia, vereador vibrante, que muito se empenha e faz pela cidade. falar do Marcão, eu sempre lembro do seu pai, não é, Marcão? Não tem como deixar de fazer essa ligação. Mas, com muita satisfação que eu estou hoje aqui participando de uma homenagem, uma pessoa que, para mim, tem um significado muito importante e eu tenho uma grande consideração por ele e uma amizade também muito grande. Independentemente de tudo que foi falado dele aqui, que até tirou, acho que, parte do que eu poderia falar, porque já falaram tanta coisa, não é, Ricardo? E, merecidamente. Mas, eu, particularmente, tenho uma gratidão pelo Ricardo, que, logo que eu entrei na prefeitura, convite do Eduardo Cury, para ser secretário de Assuntos Jurídicos, que hoje, quem ocupa a cadeira é meu amigo Guilherme Bellini, a que me sucedeu foi a doutora Melissa, que está aqui também. Então, é um cargo, que traz muitos desafios, é um cargo que faz com que você tenha que se envolver nas questões de toda a ordem dentro da cidade, daquilo que passa pela prefeitura. E, quando eu cheguei naquele, assumi aquela função, confesso que eu cheguei ali sem saber nada de direito público, de administração pública. Eu era um advogado particular, tinha um escritório junto com o meu pai, 20 anos de advocacia, e entrei na prefeitura para assumir ali um desafio. E, nos primeiros meses, com aquela insegurança, aquela preocupação de fazer as coisas certas, e não comprometer, principalmente o prefeito, que é quem tinha confiado na minha pessoa e me indicado, sem eu conhecê-lo proximamente, conheci o Ricardo de nome, de poucos contatos, e rapidamente surgiu ali entre nós uma afinidade, eu penso, e com ele eu consegui caminhar e, nas dificuldades que me surgiam, eu sempre me socorri a ele. Chegou um momento que ele saiu do segundo andar, e o Eduardo alçou ele lá para o sétimo andar para poder auxiliá-lo diretamente. Eu falei, pô, e agora? O Ricardo não está aqui. Vai ser complicado. Mas as coisas foram fluindo, e, graças a Deus, eu consegui chegar ao final dois mandatos como secretário, oito anos, não foi fácil, não é, Eduardo? Muitos desafios. Tudo isso que foi falado do Ricardo é a mais pura verdade, e é muito interessante, e acho que importantíssimo uma homenagem com essa natureza. Por quê? O advogado da prefeitura, a Secretaria de Assuntos Jurídicos, é uma secretaria de meio, o advogado procurador não aparece, ele está se envolvendo em tudo quanto é evento da prefeitura, só que ele não aparece. Quem aparece é o secretário de obras, é o secretário de transporte, é o prefeito, mas para chegar aos resultados que se conquistam, muito depende da nossa categoria. Estou vendo aqui o doutor Kiko também, que foi um secretário também que deixou uma lembrança muito grande, que deu uma contribuição muito grande, o Liberato, que também foi um grande parceiro nesse período, lá em cima, não é, Ricardo? O Santana, que está aqui, e essas pessoas que nós convivemos por esse período não eram só colegas de profissão, eles passaram a ser amigos de verdade. Então, pô, o Santana é uma pessoa que eu tenho uma baita consideração, para mim é um grande amigo, a Sueli, o Kiko, o Liberato, a Melissa, o Guilherme, na verdade era quase meu pupilo, porque depois que ele tinha os problemas, ele disse, socorrer a mim. Olha que interessante, aí, Ricardo, conseguia ser alguém para aconselhar o atual secretário. Então, quer dizer, eu acho assim, independentemente de tudo que foi falado, que é verdade, tem mais coisa a ser falada. quando o Pedro, filho dele, veio a mim para falar da homenagem, eu falei, pô, que beleza, cara, mais do que merecido, aí, discorria algumas coisas que eu tinha feito junto com o Ricardo, que eu sabia que ele tinha participado, e o Pedro falou, pô, que legal, é tudo isso mesmo que eu estou escutando. Então, assim, a pessoa que ficou 39 anos naquela rotina de prefeitura, e levar aquele trabalho todo, sempre com boa vontade, com disposição, com vibração, com dedicação, não é para qualquer um, então, acho que essa homenagem é mais do que merecida. A Silvana, que é uma pessoa também adorável, companheira de toda a vida, não é, Silvana? A minha esposa mandou um abraço, um beijo para vocês dois, que, infelizmente, ela não pôde vir por um problema de saúde, mas é isso, acho que tem muita coisa para ser falada, mas é melhor dar a palavra para os outros, porque vem mais novidade, acho que já estou me estendendo muito. Mas, Ricardo, de coração, eu agradeço você pela sua amizade, agradeço por o que você fez para mim naquele período na prefeitura, e também depois, então, a nossa amizade continuou, isso é muito interessante, porque você está em um ambiente de trabalho, e é tanta coisa que acontece, tanto desafio, tanto, assim, expectativas, as coisas acontecem, se concluem, às vezes não, e aquilo passa, o Paulinho foi secretário aqui de esporte, está aqui, professor do Dr. Ricardo, não é, Paulinho? Professor do... não é, Ricardo? Grande atleta, não é? Tenista, está aqui o nosso grande, tem uma esquerdinha no tênis, fantástica, o Claudinho, não é, Ricardo? A gente já deu uns coros nele lá na dupla, na quadra da Canebo, não é? Viu, o Dr. Ricardo, tem a doutora Temer também, uma procuradora fantástica, que a graça de pessoa, com uma competência enorme, o Dr. Ronaldo, que está aqui, foi meu secretário adjunto, uma pessoa também de grande valor, então, a gente tinha um grupo, muito bem, assim, afinado, e que a gente conseguia trazer os resultados para as atividades da prefeitura, e eu acho que nós conseguimos, assim, não 100%, mas deixar o Eduardo Cury sem grandes preocupações, não é, Eduardo? Depois de oito anos, porque o risco é grande, não é? O risco sempre é grande, não é, Ricardo? Tem a ação de improbidade, responsabilidade civil, tem responsabilidade fiscal, tem um mundo de situações perigosas dentro da administração pública, por mais que a pessoa tenha boa intenção, tenha honestidade extrema, mas sempre está correndo risco. Então, para ser administrador público não é fácil, para ser procurador, advogado do prefeito, é uma responsabilidade muito grande. Hoje, quem está lá nessa função é o Dr. William, que está ali, quietinho ali, e sabe da dificuldade, não é, Ricardo? Mas é isso. Então, muito obrigado, mais uma vez, Ricardo, parabéns, que continue a sua vida fluindo com toda essa alegria, com essa vontade, seus filhos são um exemplo, sua família, seus netos, suas noras, acho que você tem uma vida agraciada, e que você é uma pessoa abençoada, com certeza. Parabéns e obrigado. 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 Agora assistiremos a mais um vídeo, que mostra um pouco da história do homenageado. e aí e aí e aí e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Convidamos agora para se pronunciar o senhor Eduardo Cury, deputado federal. Boa noite a todos, a todas. Boa noite ao nosso presidente, vereador Marcão, nessa cerimônia. E aqui na pessoa dele é que eu comentar a Sueli, a mãe dele, esposa, filhas. Marcão, parabéns pela iniciativa, você foi, além da amizade que você tem com a família, você como líder político da nossa cidade, você tem responsabilidades. E dentre elas é honrar as pessoas que muito fazem pela nossa cidade. Então você está de parabéns por ter feito a, ter a iniciativa dessa homenagem ao Ricardo. Boa noite, Ricardo, Silvana, doutor Ricardo, Silvana. Ao Guilherme Bellini, nosso secretário, em nome de quem eu quero comentar também o Anderson, um abraço ao Anderson. Ao Aldo, hoje na FAC, mas e-secretário de Assuntos Jurídicos, desembargador. Doutor, é um grande prazer ver você, Délvio, aqui de novo. Nossa pessoa também quer comentar o doutor Funiol, o juiz, que hoje aqui é o colega, é o colega do Ricardo, não é juiz. Peço licença aqui para comentar a família do Ricardo, Pedro, Luiz Felipe, as noras, a criançada linda que está ali, as amigas do doutor Ricardo, ele é fã de vocês, as irmãzinhas e pequenas missionárias. Ele ficou tão contente quando soube que a van chegou e vocês chegaram. Eu estava ali conversando com ele, ele falou, chegou a van aí, elas estão aí. Mas é muito prazeroso participar de uma cerimônia dessa, porque a nossa cidade traz orgulho a todos nós. Nossa cidade é feita com gente que nasceu aqui, gente que veio para cá, gente que migrou. O Ricardo começou a servir a nossa cidade na década de 70, um período bastante bonito da nossa cidade. Nós tivemos um momento bastante inovador na década de 70. E um grupo, o Ricardo fez parte daquele grupo seleto de pessoas na prefeitura, colegas, eu estava revendo essa foto, a minha irmã foi estagiária deles, de direito nessa época, na década de 70, a Cláudia. E eu começava a ouvir falar deles sem conhecê-los nessa época. O meu pai era advogado também, doutor Sidney, doutor Funiol, doutor Ricardo. E eles começaram a servir a nossa cidade desde essa época. Eu vou aqui relatar um pouquinho para vocês do período que eu tive o prazer, o privilégio de trabalhar e aprender com o Ricardo, que foi a partir de 97, quando o Emanuel assumiu a prefeitura, eu era chefe de gabinete nos primeiros anos, eu passei por várias secretarias, mas chefe de gabinete, comecei a ter o primeiro contato com o Ricardo. O primeiro aprendizado, quando você vai à prefeitura, ainda diferente do que vocês veem no mundo de hoje, quando uma pessoa nova ganha uma eleição, ela, na sua arrogância, acha que sabe tudo, que vai poder público, que está tudo errado lá, porque você ganhou a eleição, você, o grupo, ganhou a eleição, se ganhou é porque, na verdade, você tem uma procuração infinita da população, tudo está errado na prefeitura, aí você começa, os primeiros dias, a descobrir que você não sabe nada, que tem gente que sabe muito mais do que você lá. E aí você, opa, para. Aí você fala, não, mas eu vou abrir uma porta na prefeitura e vou ter uma pessoa que sabe menos do que eu. Aí você abre a porta e descobre que não. Tem muita gente boa ali. E eu lembro, eu fui à prefeitura, nós ganhamos a eleição, fomos quase uma zebra, e o Emmanuel falou, Eduardo, você tem que ir comigo para a prefeitura. Ele falou, Emmanuel, eu não posso, estou começando com a minha empresa e tal, estou lá. Não, mas tem pouca gente no nosso grupo com experiência no setor privado. Eu falei, tá bom, então eu vou lá só para montar as equipes. Nós tínhamos, para vocês terem uma ideia, nós tínhamos 250 carros comissionados à época, e tínhamos o grupo todo, ganho a prefeitura, umas 50 pessoas, né, Sueli? O Santana, nessa época, ainda não foi nos ajudar. Eu falei, não tinha jeito. Então eu fui para lá, para quê? Para ficar na chefia de gabinete, eu não fui nomeado, eu fiquei na chefia de gabinete sem receber, só para entrevistar pessoas e montar razoavelmente a equipe. Fiquei três meses, e aí, no final dos três meses, eu falei, Emmanuel, pô, e logicamente optamos em colocar um grande número de servidores. Na época, o doutor Kiko veio ajudar a equipe do Emanuel, como outros, né, e aí depois eu falei, eu vou embora, né, Emanuel, estou indo embora. Eu falei, não, não pode, pô. Agora que você pegou o jeito, fica aí. Eu falei, não, mas eu não posso, tem que ter me... Eu tinha uma indústria, estava indo bem. E eu acabei, na verdade, eu falei, é bom, eu pactuei com ele mais seis meses, e esses seis meses viram um ano, e eu acabei ficando, por quê? Eu não tinha percebido, eu estava apaixonado já pelo setor público. Por quê? Porque você começa a perceber um monte de gente talentosa, e eu começava a descer, o Ricardo, nessa época, trabalhava lá no jurídico, né, e, logicamente, tratava de assuntos específicos com ele. Eu lembro, nunca mais esqueço, né, ele foi me explicado um parecer dele, ele abriu o armário dele, ele guardava todos os pareceres importantes que ele tinha dado ao longo do tempo nesse armário. Ele falou, Eduardo, eu guardo tudo aqui. Ele buscava, não é isso, Ricardo? Ele tinha tudo guardado, pareceres que ele tinha dado há 10, 20 anos atrás, pareceres importantes, né. Acho que orgulho do trabalho, mas também acho que um pouco de segurança, né, porque aquilo poderia, no futuro, ser importante para a cidade. Eu falei, pô, esse cara, eu sou meio organizado também, pô, esse cara aí não é fraco, não, né. Mas ele era muito duro, o Ricardo era muito duro, né. Duro, altivo, tipo assim, olha, não, eu estou aqui para defender a prefeitura, logicamente. Eu acho que ele tinha um bom conceito da gente quanto à questão da necessidade, mas ele estava testando aquele grupo de jovens que estava chegando ali, liderados pelo Emanuel, que era uma figura fantástica, mas todos nós éramos inexperientes do setor público. O Emanuel tinha um pouco liberato veio do setor público federal, mas de prefeitura nós éramos experientes. E com o passar dos anos, esse entrosamento de um grupo de pessoas que veio da sociedade, mas um grupo de servidores extremamente talentosos, foi se entrosando e foi passando, sem a gente combinar nada, foi passando um código, que o seguinte, todos nós estávamos ali para que a cidade fosse melhor, que a cidade fosse, que a cidade desse certo. E o Ricardo, gente, foi se soltando. Ele foi se soltando. Então, aquele Ricardo, que na verdade era quase um doutor no, no, não pode fazer, ele foi começando, na verdade, a se comprometer com os projetos. E, na verdade, buscar caminhos para que a gente pudesse resolver os problemas. Porque era natural, você está há muito tempo lá, ele deve ter visto muita coisa que ele não gostou. E ele falou, não, eu estou aqui para proteger, eu estou aqui, como deve ser a função do procurador, eu estou aqui para proteger o setor público. Aliás, deixa eu fazer um adendo aqui, a Rosana mandou um beijão para vocês. Ela não pôde vir, mas ela ficou muito, quase que ela veio, no finalzinho, quase que ela veio. Mas, mandou um beijão para você, Ricardo. E o Ricardo, nesse processo todo, praticamente nós éramos colegas, porque eu era secretário, fiquei oito anos com o Manuel, depois o nosso grupo achou que eu deveria ser o candidato daquele grupo, a população acabou confiando, me tornei prefeito, e aí, em determinado momento, a gente resgata o Ricardo, fala, o Ricardo, sobe e vem aqui para cima. Por quê? Você tem um cabelo de conhecimento e competência que você vai cuidar de algumas coisas muito especiais aqui em cima. Logicamente, protegeu o prefeito, uma das funções é proteger o prefeito, isso ele fazia muito bem, muito bem. Mas também é o seguinte, não é só isso não que a gente quer de você, nós vamos aqui fazer grandes coisas, porque o Emanuel tinha cumprido uma etapa fantástica da cidade, que foi reconstruir e imputar os valores. Tudo isso que nós construímos, e eu sou muito grato ao Emanuel, desse grupo político, que hoje, inclusive, o Anderson lidera esse grupo, o Emanuel foi o grande introdutor, ele a ruando, dos valores políticos, para quebrar um ciclo negativo que tinha da cidade, ou pelo menos não tinha os valores políticos para apontar um novo rumo na cidade. E o Emanuel foi fundamental quanto a isso. Mas chegou um novo ciclo, e eu falei, olha, o Emanuel, os valores estão implantados, nós sabemos aqui todas as questões importantes, ética, fazer as coisas direito e tudo mais, mas espera aí, não é só isso, nós temos que agora fazer honra, justificar toda a confiança que as pessoas deram para nós. E aí eu falei, olha, nós vamos ter agora para fazer os grandes projetos. E aí, todo grande projeto demanda muito trabalho, muita gente coordenada e muita gente empenhada. E aí eu fui um privilegiado, porque, em que pese eu tenho provavelmente ser o mais jovem, eu era o mais jovem de todos, e provavelmente o mais inexperiente, mas eu tive o privilégio de pessoas muito competentes aceitaram trabalhar comigo todo esse tempo. Então, eu tinha o recado do meu lado, eu tinha o Santana na outra porta, eu tinha o Liberato ali perto, como conselheiro Ival Kiko, que, na verdade, eu tive um relacionamento muito grande com ele na gestão do Emanuel, que éramos colegas, uma pessoa, o Ryuji Kojima, teu amigo, que hoje não está mais com a gente, e era um privilégio chamar vocês na minha sala e a gente discutir o que a gente ia fazer. O Aldo coordenando toda a equipe ali do jurídico para a gente, segurar que não era fácil, toda aquela equipe, mas quando a gente tinha um grande projeto, era muito gostoso. Então, vamos lá, vamos? Olha, gente, eu preciso fazer o parque, criar um parque tecnológico em São José. Muito bonito, como é que faz isso? Todas essas pessoas trabalhando sigilosamente, porque a gente não poderia deixar vazar, porque senão tinha um valor imobiliário, a gente tinha que comprar aquilo com menor valor, só que respeitar as regras da prefeitura, que era a questão da transparência. tudo isso implicava muita responsabilidade. E nunca, nunca, nunca ninguém dessa equipe, tanto aqui quanto o pessoal do jurídico, nada. De forma, a gente avançar na negociação, de forma que o preço fosse o melhor possível para a cidade, e foi um dos primeiros casos de subfatoramento do setor público. A empresa tinha gasto 30, 38 milhões de dólares, que na época eram 100 milhões de reais, pelo prédio da Solectro, e o Ricardo, que colaborou com essa negociação, nós compramos por 13 milhões de reais. 13 milhões de reais. Nessa andando, você lembra disso. E o Ricardo, participação fundamental, entrava, abria a porta, entrava na porta, e entrava, e agora? Não, segura, tem mais essa etapa para cumprir. Quero também gastar alguns minutinhos para contar um pouco para vocês da compra do Vicentino Aranha. Hoje é um parque de vocês, todos têm o prazer de caminhar lá, mas aquilo era, na verdade, uma coisa desconhecida para o grande parte das novas gerações da cidade. A gente teve período sanatorial, depois disso, com a cura da tuberculose, praticamente a cura da tuberculose. São José deixou de ser uma sanatorial, todos conhecem a cidade industrial, e tinha ali um patrimônio histórico, cultural, muito importante para a cidade, que as novas gerações não sabiam. Eu tinha certeza, se a gente conseguisse derrubar aqueles muros, a cidade ia entender a importância para nós. Só como é que você faz uma negociação daquele vulto, sem despertar a especulação imobiliária, ou, na verdade, despertar... O outro lado, não podia saber quem a gente queria comprar, mas a gente queria comprar, que era a Santa Casa de São Paulo. Então, uma negociação sigilosa de toda essa equipe, e o Ricardo, todo o tempo, porque ele, a responsabilidade dele, do Aldo, era fazer, tornar legal aquela intenção nossa. A intenção, boa intenção, todos têm, mas tornar isso legal. E toda essa negociação, e quantas vezes ele entrou na minha sala, agora não, Eduardo, segura um pouco, não, agora vai, pode ir que dá. E aí eu percebi, lembra que eu falei do Ricardo, tornou, não pode fazer, não pode, não pode, já começava o seguinte, vai que vai dar, vamos, nós vamos dar um jeito, dá aqui esse processo que eu vou dar um jeito. Ricardo, como é que faz? Não, dá aqui que eu vou dar um jeito. Ele lá estudava, conversava com os procuradores, e buscava uma alternativa para a gente, cumprir a lei, comprar barato, e logicamente, poder executar. Da mesma forma, foi com a compra da, bem citado aqui, da outra metade do Parque da Cidade, ali nós pagamos, o Emanuel e eu pagamos a parte do Parque da Cidade que tinha desapropriado, eles não pagaram, e ainda tivemos, e ainda compramos toda a frente do parque, era a parte mais valorizada, a frente, a frente das avenidas é a parte mais cara, óbvio, essa parte nunca foi, não tinha sido comprada na desapropriação do governo anterior. E aí, nós compramos isso aí para um valor muito menor que o valor, que o miolo do parque. Também é uma negociação complexa, porque tinha que ser feito com o Banco Central, com o Tesouro Nacional, obviamente usamos o poder da Prefeitura, eu ameaçava do outro tempo, eu travei o zoneamento para evitar ter especulação imobiliária, falaram, tá bom, eles não querem vender? Não vou vender para ninguém. Travamos o zoneamento e uma negociação longa, não é liberado? E o Ricardo, todo o tempo, vocês perceberam, ele desincorporou o procurador, que é uma função nobre da Prefeitura, e ele já estava dentro do barco para fazer as grandes transformações que a cidade precisava. E não tinha mais no, não tinha mais não. ele pegava o processo, sentava, descia no jurídico junto com o Aldo, tá certo? O Aldo sempre destemido, muito destemido o Aldo. E essa dupla, pelo menos na minha gestão, foi, junto com a equipe toda do jurídico, foi fantástica, porque foi possível, na verdade, foram outros parques, essa lista de coisas que o Ricardo teve participação, o Parque Alberto Simões, também, que foi uma desapropriação, na verdade, troco do dívida, pegamos o troco de dívida, a gente descobriu que tinha uma dívida e fazia a desapropriação, o Parque São Francisco Xavier, uma desapropriação dificílima, já não tinha área nenhuma. Então, hoje, quando seus filhos estiverem caminhando nos parques e tudo mais, lembrem que tinha um grupo de pessoas muito dedicadas à cidade, e o Ricardo foi peça fundamental nesse processo. Quando ele se desencorporou um pouco de ser procurador, deixou esse trabalho para os seus colegas lá do segundo andar, nem sei se é o segundo andar na prefeitura hoje, é o segundo andar ainda, é o segundo andar, e ele já incorporou aquela história, eu quero ajudar a fazer acelerar todo esse processo. Num conhecimento ímpar do setor público, tinha resposta, ou quando não tinha resposta, ele tinha uma análise, ia fazer uma análise, dava resposta para a gente, mas, todo o tempo, um coração enorme. Eu vou dar o último testemunho dele. Com as irmãzinhas, por exemplo. ele tinha um carinho por vocês, é uma coisa de outro mundo. Ricardo era não para todo mundo, mas, quando passava a vir um processo das irmãzinhas lá no sétimo andar, o Ricardo se transformava. Eduardo, olha, me lembro muito disso. Ricardo, ele me dizia, Eduardo, é o seguinte, eu tenho isso aqui, fome injustiça, tem um processo aqui, das irmãzinhas, irmã do mitila, olha, Eduardo, e aí, Ricardo, o que você acha? Olha, precisa corrigir essa injustiça. Ele tinha um carinho para com vocês, absolutamente fantástico. Então, isso mostra que aquele cara duro, duro no bom sentido, correto, como todo servidor deve ser e é, ele também tinha um coração mole para aquilo que ele acha que era necessário, ou seja, aquilo que era importante, ter um olhar um pouco mais carinhoso, ele buscava, de todas as formas, dentro da lei, também poder ajudar. O Ricardo fez escola, o terceiro ponto que eu deixar, ele fez uma escola, você percebe o carinho que os novos procuradores têm para com ele, tem vários, estou vendo vários aqui, estou vendo o Ronaldo ali, não tinha visto o Ronaldo antes, o carinho que tem, por quê? Talvez ele não pudesse ser o mais brincalhão, porque talvez no trabalho não seja, Pedro, porque ele vive na sua casa, mas pelo exemplo, a determinação dele, pelo carinho, pelo comprometimento que ele tinha com o trabalho, principalmente pelo comprometimento com a cidade, é impossível que as pessoas que não tenham gerado seguidores. Eu tenho certeza que uma boa geração de servidores da prefeitura tem essa admiração pelo Ricardo, da mesma forma que eu e todos os amigos que aqui estão, tem. Ricardo, para finalizar, o meu agradecimento em nome da cidade, por ser representante, eu vou fazer o meu agradecimento como representante do povo hoje, do jeito formal, o meu agradecimento pelo que você fez na nossa cidade, a você, Silvana, como colega, todo o esforço que você fez, cara. E o exemplo, logicamente, para os seus filhos, eu tenho certeza que são filhos, noros e netos fantásticos, porque um cara especial gera gente especial. Parabéns, Ricardo, você é orgulho para a nossa cidade. Neste momento, convidamos para se pronunciar o senhor Guilherme Bellini, secretário de apoio jurídico da Prefeitura de São José dos Campos, representando o prefeito Anderson Farias. Boa noite a todos. Eu estou em péssimos lençóis aqui, né? Depois de um discurso desse do Cury, mas por dois motivos, depois de tanta gente boa falando, tanta gente que a gente admira, discursos emocionados, falando tanta coisa importante do doutor Ricardo, e depois da piada que o Marcão fez de mim, eu acho que não tenho moral nenhuma para falar nada. mas eu quero cumprimentar, Marcão, a todos os integrantes da mesa, em seu nome, parabéns pela ideia, cumprimentar essa qualificadíssima plateia em nome da família, em nome do filho Pedro, que a gente conversou alguns dias atrás, né, Pedro? E o Pedro, quando me chamou, eu falei, quem sou eu para falar alguma coisa de um jurista, de um advogado, de um procurador desta envergadura. E hoje à tarde, preparando, né, Ronaldo, hoje à tarde a gente estava falando, a gente pensando, e terminamos o dia pensando nas histórias, em tudo o que aconteceu, o Ronaldo viveu bastante, com o doutor Ricardo, e a gente falava de várias coisas, várias coisas, e eu fui ler a lei orgânica do município. Advogado, né, tem que começar pela lei. E na lei fala, é otorgada quem prestou relevante serviço ao município. Então nós temos que dar uns 2.500 títulos de cidadãos jazerenses, porque foram inúmeros serviços, relevantíssimos. E, como eu disse, depois desse início, de todos esses relatos emocionantes, eu vou me ater à minha memória afetiva. O Aldo falou que várias vezes, lá atrás, na época da Urbam, no começo da minha carreira no direito administrativo, muitas vezes eu vinha conversar com o Aldo e com o Ricardo também. Eu trabalhava com o Alfredo, e o Alfredo falava, conversa com eles, naquela calma do Alfredo. E o que eu me lembro do Ricardo, e essa é a minha memória, de vários adjetivos que foram ditos aqui, mas eu me lembro muito da questão carinhosa. Eu era um menino, um jovem advogado, começando a trilhar os meus caminhos, com as preocupações ali do dia a dia, curicumbos, são superpreocupantes, e as decisões muitas vezes passam pelo advogado, a maioria das vezes, que tem que dar a validade jurídica para as coisas. E eu entrava na sala do Ricardo e eu escutava o som daquela aguinha que caía, e aquilo acalmava. Mas eu só posso, em nome da prefeitura, em nome do jurídico da prefeitura, de todos os servidores da prefeitura, dizer que é merecidíssimo esse título, que não é você quem está ganhando o título, é a cidade que está otorgando merecidamente o título a quem muito fez pela cidade. Parabéns, Marcão, parabéns, doutor Ricardo. Assistiremos a mais um vídeo onde mostra o privilégio que o homenageado desta noite teve em trabalhar com alguns prefeitos de nossa cidade. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É com grande prazer que neste instante passaremos a mão do doutor Ricardo Mendes Trindade o título de cidadão joseense. Pedimos que o vereador Marcão da Academia, autor da propositura, faça a entrega dessa láurea. Doutor Ricardo, por gentileza, poste-se em frente à mesa para receber de forma justa e oportuna a homenagem do povo de São José dos Campos. Minha cidade, como tantas que já vi, tem crianças nas calçadas, gente humilde no jardimão. O gabinete do vereador Marcão da Academia também deseja prestar singela homenagem à senhora Silvana, a quem pedimos que se dirija à frente da mesa diretora. Convidamos as senhoras Ludmila e Sueli, esposa e mãe do vereador, para realizar a entrega. Paraíba, mantequeira, criou asas pra voar. Um povo unido, branco, negro, imigrante. Operário, estudante, seu destino é prosperar. Meu São José, os campos tão floridos, edifícios coloridos. Pedimos às autoridades e todos que estão presente em frente à mesa que retornem a seus lugares, pois neste momento ouviremos o pronunciamento do mais novo cidadão joseense, o doutor Ricardo Mendes Trindade. Música Excelentíssimo senhor vereador Marcão da Academia, que preside essa cerimônia. Excelentíssimo senhor deputado federal Eduardo Cury, na pessoa de quem saúdo os demais integrantes da mesa diretora e autoridades presentes. Queridos familiares, amigos e colegas de trabalho, prometo que serei breve em respeito à sua paciência e espero que a grande emoção que agora sinto não venha embargar a leitura desse texto. O momento é de agradecer, sem dúvida, por, primeiro, a Deus, que me permitiu chegar até aqui com saúde, tendo a grata convivência de todos vocês, podendo desfrutar desse estado de paz interior e confraternização, embora num contexto mundial conturbado pela guerra e crises de toda a ordem. Ao mesmo tempo, louvo a ele também pela virtuosa e queridíssima esposa, com quem compartilho minha vida há 45 anos, que vamos completar amanhã. e que me presenciou com nossos amados filhos Pedro Henrique e Luiz Felipe, casados, aliás, muito bem casados, com Vanessa, Carolina, que estão aqui com as nossas netas Isabela e Júlia, e com João Lucas e Joaquim, esse último ainda a caminho. Reconheço com muito orgulho que esse sentimento de família, em seu sentido mais completo, foi inspirado por meu falecido pai, Coronel Trindade, e ainda cultivado por minha mãe, Dona Vera, hoje com 93 anos, também carioca e torcedora roxa do Fluminense. Por último, mas não menos importante, meu pleito de gratidão a essa Casa de Leis, na pessoa do amigo vereador Marcão da Academia, pela carinhosa iniciativa da outorga do título de cidadão joseense. Em verdade, após 48 anos, vivendo e fincando raízes nesta progressista cidade, tendo casado com uma joseense e com dois filhos aqui nascidos, dividia-me entre ser carioca de nascimento e joseense por adoção. A honraria hoje concedida, sem dúvida, veio a consolidar essa condição nesta terra de ares generosos, como consta do brasão do município. Nesta altura, cabe um resumido histórico da minha passagem pela prefeitura. Embora os que me precederam já tenham alinhado muita coisa, mas o discurso está pronto, não dá para mudar. Aqui cheguei em março de 1974, advogado recém-formado, a convite do prefeito Sérgio Sobral, cuja administração visionária e exitosa começava a transformar a cidade, inovando nas áreas da educação pública e do planejamento urbanístico. Na sequência, veio também o prefeito nomeado Ednardo Zé de Paula Santos, quando trabalhei com Delvio Bufolin, nosso padrinho de casamento. Com a mudança da legislação estadual, pudemos eleger Joaquim Bevilacqua, que, substituído por José Luiz de Almeida, depois eleito Robson Marinho, e os que o sucederam, Hélio Augusto de Sousa, Antônio José, novamente Joaquim Bevilacqua, Pedro Ives, Ângela Guadagnin e Emanuel Fernandes, com o merecido segundo mandato. Finalmente, Eduardo Cury, também detentor de um justo segundo mandato, convidou-me a deixar minha origem na Procuradoria Municipal para compor a equipe do gabinete do prefeito, que tive a honra de integrar com a figura ímpar do doutor Carlos Santana. Foi um longo, produtivo e agradável aprendizado por todo esse percurso, sempre contando com a dedicação e conhecimento dos colegas procuradores e demais servidores, cultivando o espírito de equipe e buscando com humildade saber para quem perguntar e onde procurar, já que, por óbvio, a experiência longeva jamais garante dominar todo conhecimento. Nesses últimos oito anos que precederam minha aposentadoria, tive o privilégio de participar de alguns projetos e ações nos quais me envolvi, vamos dizer, além do simples dever de ofício, e que, por isso, são de grata lembrança. Assim, a regularização da área do Parque da Cidade, com atuação jurídica e negocial junto aos interventores do Banco Econômico, nomeados pelo Banco Central do Brasil, assegurando o acréscimo das glebas ao nosso parque, atingindo o volume total superior a um milhão de metros quadrados, ficando maior do que o Ibirapuera, inclusive. Marcou-me também elaborar a estrutura jurídica de aquisição do Parque Bicentino Aranha, junto à Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, com a ajuda do secretário da Fazenda, o incansável José Liberato. Finalmente, com a parceria do amigo Aldo Zonzini, então secretário de Ações Jurídicas, pudemos obter, em tempo recorde, e antes que mudasse de mãos, a desapropriação do imóvel da fábrica Solectron, para a implantação do nosso parque tecnológico, que hoje também atinge cerca de um milhão de metros quadrados, com as áreas acrescidas pela URBAN, sob a competente orientação jurídica do colega Guilherme Bellini, atual secretário de Assuntos de Juris da Prefeitura. Não posso terminar esse balanço de gratas lembranças sem citar a criação de cargos de gestor de contratos, que tanto otimizou o fluxo administrativo e que teve como seu primeiro coordenador de equipe, Anderson Farias, hoje nosso atual prefeito. E, para fechar com chave de ouro essas palavras, quero externar profundo agradecimento e orgulho por meu filho Pedro, pela concretização dessa homenagem, e que, de há muito, mudou um paradigma. Não é mais o filho do doutor Ricardo, eu é que sou o pai do doutor Pedro. Finalmente, ouço citar Mário Quintana na sua canção do dia de sempre, quando fala sobre a passagem do tempo. Nunca dês um nome a um rio a passar. Nada jamais continua. Tudo irá recomeçar. Muito obrigado. Aplausos Aplausos Pedimos aos componentes da mesa que se postem em frente, para que uma foto oficial. Mário Quintana Mário Quintana Mário Quintana Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, agora eu vou, mais uma vez, quebrar o protocolo, né, Aldo? A gente geralmente encerra dali, mas hoje a gente vai encerrar aqui, chegando ao momento final. Doutor Ricardo, muito obrigado mais uma vez. E agora como cidadão joseense, assim como o seu coração sempre esteve aqui, sempre estará a vida inteira. A gente agradece mais uma vez a família, aos amigos, a todos que estiveram aqui presentes, que isso é uma homenagem que fica por toda a eternidade, né, fica aqui nessa casa, fica para a cidade, fica nos nossos corações. Deus abençoe muito. Amanhã é aniversário de casamento, 45 anos. E você não quis falar mesmo, né, Sima? Boa noite a todos. É impossível não dar uma palavra. É com grande alegria que eu estou aqui diante de todos. Agradeço muitíssimo a sua iniciativa. Agradeço também ao Pedro, ao meu filho Luiz Felipe também. E a todos aqui, porque são amigos e muito queridos. Como disse o Pedro, escolhidos a dedos. Aqueles que não puderam vir, a gente sabe. Obrigada por essa linda homenagem. Ricardo, para mim, é um joseense. E agora ele acaba de concretizar isso. Ele ama essa cidade. Ele foi muito bem acolhido, muito querido. E eu tive a oportunidade de ter um carioca, que veio para cá, conquistou o coração de uma jovem, né? Aí está meu irmão que sabe disso, Luiz Fernando. E a gente está realmente há 45 anos, e eu sei que ele ama essa cidade. E muito obrigada por isso. E muito obrigada mesmo a todos vocês, a minha família, aos queridos aqui da mesa. Muitíssimo obrigada. Bom, depois dessas palavras, a gente pode encerrar, né? Conforme o protocolo, certo, Aldo? Você adora o protocolo? Nada mais havendo a tratar, declaramos encerrado esta solenidade. Agradecendo a participação de todos, em nome do homenageado, convidamos os presentes para uma recepção no hall desta casa. Aproveitamos para informar que no local estará aberto um livro de memórias. Ele se destina a todos aqueles que desejem prestar uma homenagem ao nosso joseense doutor Ricardo. Uma boa noite a todos, Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Obrigada. Amém. Amém.